O projeto europeu transformou verdadeiramente a nossa geração e transformou também a comunidade em que a nossa geração vive e viveu. De facto, podemos ter oportunidades únicas de conhecer diferentes espaços, diferentes contextos e diferentes vivências. O projeto Erasmus é um bom exemplo disso, permitiu que as fronteiras se esbatessem e pudéssemos conhecer realidades únicas e pensamentos diferentes. Mas também a nossa geração é uma geração que teve a oportunidade de ver crescer projetos que são resultado do investimento dos fundos comunitários. Hoje temos acesso a uma série de infraestruturas, a uma série de equipamentos que são justamente produto daquilo que o projeto europeu tão bem aplicou nas nossas comunidades. E portanto, a nossa geração tem a certeza que confia no projeto europeu e lutará pelo projeto europeu porque de facto é um produto e é um resultado que nós agradecemos profundamente à Europa porque nos permitiu de facto crescer de forma diferente e ter oportunidades que os nossos pais e os nossos avós infelizmente não tiveram. Obrigado. 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 Obrigado.